Olá queridos, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da série de vídeos especiais do Dia da Criança. Hoje eu quero apresentar um jogo tão antigo quanto o de ontem. Trata-se do Mancala. Olha que linda essa capinha. Esse jogo, depois eu vou mostrar para você o tabuleiro aberto. Esse jogo foi encontrado em vários lugares da antiguidade. Muitos arqueólogos encontraram em escavações arqueológicas tabuleiros de Mancala moldados no próprio chão, escavados em algumas pedras ou mesmo madeira. Era um jogo muito popular na antiguidade e vários povos jogavam simultaneamente em locais diferentes. Havia, inclusive, entre os judeus, entre os persas, entre várias etnias africanas e até hoje ele é muito jogado. Principalmente porque a ideia desse jogo era disputar sementes. Disputar as melhores sementes. Uma coisa legal desse jogo é que apesar de haver dois oponentes, nunca há apenas um ganhador. Porque o outro não é totalmente perdedor. Mesmo aquela pessoa que perdeu a partida ainda pode levar para casa algumas sementes para plantar também e alimentar a sua família, que seja. Existem várias versões do Mancala. Ao todo, são mais de 300 versões, 300 maneiras de jogar o Mancala. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui um outro jogo que também é Mancala, eu nem sabia. Eu comprei, o nome dele é Oari, mas eu comprei e depois eu reparei que ele é uma variação do Mancala também. Por isso, se você encontrar aplicativos com regras diferentes, não ligue. É assim mesmo. São várias as versões, várias as regras, muitas as possibilidades. O importante é que você entenda que é possível desenvolver uma grande estratégia e cálculo matemático para ganhar esse jogo. Bem, eu instalei aqui o Mancala, vou abrir para vocês verem. Essa é a carinha dele. Aqui, dá para você aprender a jogar. Vou pegar a versão offline e single player e a versão mais fácil. Aqui ele vai liberar para mim esse tabuleiro. Está perguntando se quer que eu jogue primeiro ou não, eu vou dizer que não. Deixar que ele jogue primeiro. A ideia é você semear e colher no campo do adversário. Essa versão desse jogo permite que a gente vá distribuindo as sementes de tal forma que a última semente caia no nosso lado. Bem no nosso campinho ali. Ganha quem tiver 25 sementes ou mais no jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho. Porque amanhã haverá outro vídeo com outro jogo de tabuleiro e a sua adaptação para os jogos digitais. Desejo a você tudo de bom. Aquele abraço. Tchau, tchau.